E aí moçada, valeu! E aí Esse mundo é um caos, essa vida é um caos, caos! Esse mundo é um caos, essa vida é um caos, caos! A segurança da terra está em nossas mãos Fazendo maldade e destruindo a cidade No mundo obsceno onde tudo acontece A segurança da terra está em nossas mãos Fazendo maldade e destruindo as cidades No mundo obsceno onde tudo acontece Estamos perdidos, velhos vão sempre A segurança da terra está em nossas mãos Pegados vazios, não querem nada nas vidas Cuidado, carão, luas e liberta Trabalhando e faz queremos defenso A segurança da terra está em nossas mãos 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 Fazendo maldade e destruindo as cidades No mundo obsceno onde tudo acontece Ninguém de destruindo as crianças Chegostas da terra está em nossas mãos Cuidado, perfeitilo Papalazol, calabazol, 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 c даже Quando ele deu a months de morte esta situação A apatia é grande e a crise é geral Todo mundo trabalha o ano inteiro chegando o carnaval Viva o Brasil Eu te ajude, grandez, amém Um papão é gigante o que é que leva a excesso Muito agora a Anaquia e buscando um papão é gigante o que é que leva a excesso É aquelas E aí está a sua vida, aqui está o casalado, tá aí todo o tequido, me explica, não me botar O teo é todo o tequido, me la elega, a vida é feitura, só depois do canapá A paz e é cada vez, é que se encerrou Apochiai gada, daqui de agelo 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 Obrigado ao Ratos de Porão, intervalo, voltamos já já Estúdios da Alemanha, né, João? A gente conversa um pouquinho aqui com o João Gordo João, eu tava dando uma olhada aí nos seus bracinhos Tudo que você pensa tá estampado aí, João? É, não é tudo que eu penso, é que desenho que aparece de repente Eu gosto, né, meu, o pessoal joga em mim Tem um curioso ali, que é um ideograma ali, japonês O que é que quer dizer isso? É um palavrão em chinês É, eu não posso falar que não deixa aqui Né? E aqui é legal pra pagar pras pastelarias, assim, né Pra pagar pastelarias, já Chinês já olha, não acredita Bom, vamos falar sério Essa história de gravar na Alemanha Quando é que vai ser, João? Eu não sei, dizem É o Dourado, a gente tá entrando no Dourado agora, né Eles arrumaram uma cutruca com a Roadrunner da Alemanha O que que é? Cutruca? É, é uma treta Sabe? Um lance aí É um acordo Aí Aí eles vão fazer a gente gravar lá, né Com distribuição nos Estados Unidos Europa e Brasil Quando é que vai ser, João? Ah, eu acho que vai ser em março É 90% de chance Não é total chance, assim, tá ligado? E depois vocês vão ficar excursionando pela Europa Por onde que vocês vão andar E quantos países vocês vão visitar fazendo shows? Ah, eu não sei direito, viu É um monte de país Tipo, assim, chuta? Alemanha, Dinamarca, Suécia, Inglaterra, França Vem cá, vocês vão gravar o disco cantando em português As letras do Rafa, do Porão São importantes E aí, como é que vocês vão fazer? Vete pro inglês, faz o quê? É, é o seguinte Esse disco meu vai chamar Brasil É o quarto LP nosso, né E as letras são mais voltadas pro tema Brasil mesmo, sabe Terra do Zé Ninguém Doi Kod Uns lance assim Então, o disco vai ser traduzido em inglês Sabe? Traduzido em inglês E nas letras vai ter um asterisco, assim Tipo, Zé Sarney Os gringos, porra, quer Zé Sarney? Tá lá, Zé Sarney, Presidente of Brasil Quer dizer, cada letra vocês vão fazer um glossário pra traduzir esse país Porque o pessoal não tá ligado do Brasil ainda, como é que é, né Muita gente pensa que é ainda Buenos Aires, a capital aqui E essa discussão que vocês vão fazer Veio como? Como é que pintou? Vocês são conhecidos lá? É, mais ou menos A gente tem oito anos de banda Sabe? Mas quem abriu a porta mesmo pra esse lance do exterior Aí foi o pessoal do Sepultura, né? Que eles foram, eles assinaram um contrato com a Rod Reis dos Estados Unidos Que é uma subsidiária da Alemanha, né? Rod Hunter E por coincidência a gente assinou com o Eldorado aqui em São Paulo E o Eldorado pegou e comprou os direitos da Rod Hunter Falou? Então o Sepultura vai sair aqui no Brasil pela El Eldorado E a gente vai sair lá fora pela Rod Hunter, sabe? Uma troca E a gente vai gravar lá Sabe? Agora me diz uma coisa O Caetano Veloso fez uma música chamada Sampa Que ele dizia que a Rita Lee era a mais completa tradução de São Paulo Ele fez há alguns anos essa música, né? Agora você acha que Ratos do Porão são a mais completa tradução de São Paulo dos anos 80? Ah, não é Eu acho que é uma tradução da periferia, viu? Mais do pedaço onde a gente mora, sabe? Periferia e centro da cidade mesmo E bandidagem, é de certo Você estava falando ali Outras coisitas mais dessa cidade É, a gente vive na violência Vive na rua A gente não sabe se a gente vai sair e vai voltar vivo Sabe? Então as músicas retratam bastante isso, né? A violência das ruas E a nossa revolta pelo Brasil está desse jeito, né? Essa M Ele conseguiu segurar sem falar a palavra Obrigada, João Agora a gente vai antecipar o som que vocês vão gravar na Alemanha, né? Vamos lá Essa música aí É pra quem bebe até morrer Viva São Paulo, né? Por que será que o homem quando pode de si mesmo Se pega na bebida e se droga sem parar Será que a vida encosta é morrer num vale tudo Viver sempre chamado é melhor do que lutar Viver até morrer Essa é a solução O pé não lhe domina A vida não dá tendão Mas outro pobre desce Você nunca vai esquecer O pé não lhe domina O pé não lhe domina E o pé não lhe domina Amigado na tensão Mas outro pobre desce Você nunca vai esquecer Que o fígado é só seu E mais ninguém Essa noite terminão Ficará numa privada Problemas contarão Junto com a puta ressaca Do que você não bebe Apenas pra se divertir Luz pra cara limpa Você não vai desistir Apenas pra se divertir 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 Apenas pra se divertir